Alô galera, DJKelmeOnline.com Onde nós já estamos, como foi bem dito Estaremos daqui a pouco no Sport Bar E aqui já estamos Com mais a segunda parte da programação Que vai acontecer logo mais daqui a pouquinho A partir das 22 horas A grande festa do segundo lançamento do CD Tecnomality com DJ Kelme Olha só, não poderia faltar ela Como de sempre esperado Agora é Bavaria Estamos daqui apenas só começando A segunda parte Que logo mais a partir das 5 horas Tem aí a grande passeada Nas ruas de Praia Norte Pra enlouquecer e arrepiar A galera do Tecnomality DJ Kelme, suas palavras É rapaz Por enquanto eu vou começar aqui Fazer a aventura Fazendo aqui já Daqui a pouco a gente começar aquela festa É isso aí Por aqui também né, João Henrique e João Franco A gente já vim ver o primeiro vôlei É isso aí, senhor Aê, aê, beleza Tá bom De vantagem Nós estamos aqui no Sport Bar Estamos no Sport Bar Onde nós sempre frequentamos Quando nós fazemos essas grandes festas Ficamos por aqui a tarde toda Juntos tomando com a galera Essa grande cerveja Daqui a pouco você vai ouvir aí A galera se arrompeando Na grande festa que vai acontecer hoje É isso aí pessoal Daqui a pouco estamos de volta Um grande abraço Agora eu vou tomar o meu gole de cerveja Eu também não sou de perro Tchau Fui Tchau Tchau Tchau